Ao longo de minhas experiências de sofrimento, luto e conflitos interpessoais, aprendi três verdades sobre a vida. Você não tem controle de nada. Nada é sobre você. Tudo que as pessoas dizem não é sobre você. É sobre elas. E foco na solução. Não adianta chorar sobre o leite derramado. E se você não conseguir resolver, volte à verdade número um. E bora viver a vida em sintonia e movimento. Bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!